Assim, o negócio é o seguinte, vai, vai Vai no banheiro, se beijar, como é que é? Virar no escurinho pra ninguém descontra Mais uma vez, vai Cara de santa, mas não me enganarão É hoje que eu te pego, você não escapa não É no swing, no swing, volta a regra mais de boa Central da música, a número um do Brasil E a galera joga a mão pra cima Ei, 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 ei Ei, 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 ei E aí? Pequeno, seu cabelo, você diz que ficou louco Falando ouvindo um bobejado, se ouro Você fez cantamentos, eu estou a acompanhar E o cara do somador, não sei entender nada É a realidade, mas não é pra gente combinar Os sinais, os táticos, eu só falo o seu jeito de me olhar Vai no banheiro, vai, vai Vai no banheiro pra gente se beijar Vem lá no escurinho pra ninguém descontra Cara de santa, mas não me enganarão É hoje que eu te pego, você não escapa não Vai no banheiro pra gente se beijar Vem lá no escurinho pra ninguém descontra Cara de santa, mas não me enganarão É hoje que eu te pego, você não escapa não Vai no banheiro pra gente se beijar Peguei no seu cabelo, você diz que ficou louco Falando ouvindo um bobejado, se ouro Você fez cantamentos, eu estou a acompanhar E o cara do seu lado, não sei entender nada Ela ia virar, eu sei me olhava pra gente combinar Os sinais, os táticos, eu só falo o seu jeito de me olhar Vai no banheiro pra gente se beijar Vem lá no escurinho pra ninguém descontra Cara de santa, mas não me enganarão É hoje que eu te pego, você não escapa não Vai no banheiro pra gente se beijar Vem lá no escurinho pra ninguém descontra Cara de santa, mas não me enganarão É hoje que eu te pego, você não escapa não Se eu te pego, 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 E a galera joga a mão pra cima Ei, 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 ei Jô, 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 jô